E aí pessoal, trouxe pro vídeo de hoje uma coisa que me pedem muito lá no Instagram, que é um tour detalhado pela minha mesa de estudos. Essa minha mesa de estudos fica aqui num cômodo da minha casa, que é como se fosse um escritório, e atualmente eu chamo de meu cantinho de estudos. Porque eu fui deixando tudo bem confortável e aconchegante pra que eu pudesse passar ali horas e horas sentadinha estudando. E antes de começar esse tour, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E já aproveita e me segue lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui na tela. Lá eu deixo dicas de estudo e também de rotina, então sempre postando nos stories meu dia a dia de estudos e criação de conteúdo. E eu comecei esse tour mostrando aí esse mural que eu fiz com alguns post-its e também com mensagens motivacionais. Logo aí em cima eu tenho um nicho onde eu deixo minhas doutrinas, meus cadernos e algumas pastas. E eu tô mostrando pra vocês uma caixinha super fofa que eu tenho, que é uma porta-fichas. Eu ganhei esse porta-fichas lá da Acraft, que é uma papelaria online. Vou deixar o arroba dela aqui também na tela. E além de super linda, ela é super útil, porque vem com essas divisórias pra guardar as fichinhas de estudo. Pra quem estuda por flashcards é uma maravilha. E nesse nicho aí eu deixo as minhas doutrinas mais atuais. Lá no meu quarto ficam os restantes das minhas doutrinas, porque senão não caberia tudo por aí. E a grande maioria delas é da editora Juspodium, eu particularmente adoro essa editora. Eu gosto da qualidade dos livros e dos valores também. Aí do lado eu deixo guardado um caderno de lei seca antigo que eu tenho também da Juspodium. Essa pastinha aí super fofa que eu deixo pra guardar simulados antigos que eu já fiz. E esse fichário que eu tenho alguns resumos manuscritos, mas eu quase não uso mais. Esse mega livro aí verde, é um livro de súmulas e ojotas do TST, ele é absurdamente completo. E foi um dos melhores investimentos que eu fiz pra estudo, ele é muito completo mesmo. Vou mostrar pra vocês agora alguns dos cadernos que eu tenho aqui. Começando por esse do Cadernos Studies, que é muito lindo. Ele tem a folha cinza com as linhas brancas, eu acho que isso dá um toque lindíssimo pras anotações. Ele não tem o sistema de folhas reposicionáveis, mas eu achei a qualidade desse caderno incrível. Esse aí é um caderno inteligente do tamanho A5, eu ganhei numa parceria que eu fiz com a Yanguera. E como ele é menorzinho, eu uso ele quando eu tô em alguma reta final de prova pra fazer anotações daqueles aulões da semana da prova. Esse segundo caderno inteligente é o meu xodó, eu uso ele como caderno de erros. Eu até etiquetei as divisórias dele, porque eu uso ele como um caderno de erros, como eu falei, né? E eu dividi entre as matérias e priorizei processo do trabalho e direito do trabalho, que são as minhas matérias prioritárias. Eu uso nele um refil também de folhas cinzas com as linhas brancas. E depois eu vou fazer um vídeo aqui elaborado falando sobre esse meu caderno de erro e como eu comecei a usar esse método. Os cadernos lá do Caderno Inteligente tem o sistema reposicionável de folhas. E claro, meus seguidores têm cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na tela. E esse outro modelo de caderno é o meu xodó também, a cor dele é linda e super combina lá com a paleta do meu Instagram. E esse caderno eu uso pra fazer minhas anotações das aulas de questões dissertativas e sentença. Pra quem não sabe, eu estudo com foco atualmente pra magistratura do trabalho. Porém, de vez em quando, quando aparece um TRT ou outro aí, eu tento me aventurar. O último modelinho aí de Caderno Inteligente que eu tenho aqui, que também é lindíssimo. Porém, esse aí eu ainda nem dei uma utilidade. Tô pensando em utilizar ele pras aulas da minha pós. Mas ele é tão lindo que eu tô até com pena de usar. Continuando o tour lá pelos livros, eu tô mostrando aí a minha CLT. Também da Juspodium, gente. Como quase tudo que eu tenho aqui. Esse livro de súmulas que eu super indico. Ele é ótimo. Ele também foi uma aquisição que eu fiz lá na Juspodium. E não me arrependi. Ele é excelente. E por aí já deixo também alguns outros livros que eu tenho mais fininhos. E agora, com certeza, a minha parte favorita do cantinho. Que é esse suporte aí com o notebook em cima. E com essa canequinha do The News. Com alguns marcateixos que eu mais uso. Vou mostrar pra vocês aí os teclados que eu tenho. Esse roxinho é o teclado do meu iPad. E esse aí prateado é um teclado que eu comprei pra usar no notebook. Comprei ele na Shopee, mas a qualidade dele não é das melhores. Ele não vem com as configurações do português. A gente tem que configurar. E apesar de tudo, ele foi baratinho. Então acabou que não foi tanto dinheiro perdido assim. E nesse suporte eu também deixo o meu planner. Que é o meu planner de estudos. Esse roxinho. Esse planner mensal que eu ganhei recentemente da papelaria produtiva. Que é lindíssimo. Ele é dupla face, semanal e mensal. E eu vou começar a usar pros conteúdos aqui do Instagram. Eu dou até com pena. Porque ele é muito bonito, gente. A qualidade é absurda. A capa dele é super durinha. As folhas são bem grossas. Então nada que você escreva vai marcar e passar pra parte de trás. E também deixo aí o meu ritual pré-estudo. Que é o meu diário de gratidão. Que é esse 5 minutos por dia. E também o meu devocional. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pro canal com mais calma. Falando sobre esse ritual pré-estudo. Mas é um momento que eu tenho aí. Antes de começar a estudar. Onde eu escrevo nesse diário de gratidão. E faço o meu devocional diário. Esse suporte aí é sempre alvo de muitos comentários lá no meu direct. E ele é do suporte de LivroDF. Eu vou deixar aqui o arroba deles. E a gente também tem cupom. E agora eu vou mostrar aí pra vocês o meu bebê. O meu xodó. Que é o meu iPad. O primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, foi sobre ele. Mas eu já tô preparando vários outros vídeos sobre esse iPad. Vou deixar aqui na tela o modelo dele pra vocês. E lá no Instagram eu tenho um destaque. Só falando sobre ele e sobre os acessórios que eu uso nele. Ali embaixo tem espaço pra teclado. Mas eu não uso esse teclado aí. E tem também o meu mouse lindíssimo lá da Imaginário. Agora vamos pra parte em que os viciados em papelaria ficam felizes. Canetas. Muitas e muitas canetas. Eu sou viciada em comprar canetas e marca-textos. E eu já vou aproveitar pra ir deixando aqui na tela o nome das canetas que eu mais gosto de usar. Esses organizadores verticais eu comprei na Shopee. E a grande maioria dos meus materiais de papelaria, canetas, post-its, bloquinhos, eu compro ou na lojinha da Lívia, que eu vou deixar o arroba aqui. Ou então eu compro lá pela Amazon mesmo. Inclusive essas canetinhas aí eu comprei lá na Amazon. E elas são excelentes pra marcar o Vadiméco. Porque elas não ficam vazando pra folha de trás. Essa luminária amarela que faz parte aqui da decoração. Eu ganhei quando eu fiz parceria com a Imaginarium. E além de super lindinha, ela é muito funcional. E antes de continuar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Esse reloginho eu comprei recentemente na Shopee. E ele é super fofinho pra decorar. Deixei aí também nesse organizador o meu suplemento da Nu Drops. Que serve pra melhorar o foco e a disposição nos estudos. Por aí também já deixei uma vela aromática, que é bem cheirosa inclusive. E outros itens de papelaria que eu uso com bastante frequência. Esse organizador eu comprei tem pouco tempo também na Shopee. E ele foi bem baratinho. A maioria dessas coisas que eu tô mostrando por aqui, vocês conseguem encontrar o link. Ou pelo menos a referência lá no meu Instagram, no Destaque Links. E o legal desse organizador é que ele tem essas gavetinhas aí. Que eu já enchi de pochete também. Essa minha mesa é um móvel planejado. E tem aí também algumas gavetas onde eu guardo alguns materiais que não couberam aí nesses organizadores. Algumas reposições, bloquinhos, folhas, canetas. E nessa segunda gaveta eu também deixo algumas pastas e outras coisinhas. Como esse fichário lindíssimo, que também é da A-Craft. A mesma papelaria da caixa de fichas. E ele é um fichário no formato exato pra guardar as fichinhas de estudo. Pra quem usa flashcard, gente, isso aqui é uma maravilha. É muito útil. Nessa gaveta eu também guardo a minha impressora térmica da Fomemo. Ela é muito útil. Geralmente eu uso pra etiquetar as divisórias de caderno. Vou mostrar pra vocês agora um lugar que eu não costumo filmar quando eu tô filmando lá pro Instagram. Que é esse lado aí da mesa. Onde fica a impressora e aonde eu deixo também o meu caderno de lei seca. Porque ele é bem grande e ocupa bastante espaço. O caderno é esse que está todo comido graças ao meu cachorro Chico. Muito obrigada, Chico, por isso. Coloquei por aí também mais um muralzinho com mensagens motivacionais. Algumas polaroides. E essa ficha aí que eu fiz com os horários da minha semana. Mas depois eu vou fazer um vídeo detalhado sobre essa ficha pra vocês. E outra coisa que sempre me perguntam, gente. Essa mesa é um móvel planejado. Eu não comprei ela pronta. Mas vou deixar aqui as medidas dela no vídeo. Partindo pro final. Tem aí a minha cadeira. Que é um modelo de cadeira gamer da marca Husky. Ela é excelente. Eu sou, assim, muito apaixonada nela. Ela tem suporte tanto pro pescoço quanto pra lombar. E é muito confortável. Aí embaixo fica o meu suporte ergonômico pros pés. Que é da mesma marca ali do suporte que tá o notebook. E veja só o Chico querendo aparecer por aqui também. E esse suporte me ajuda a me sentar com uma postura melhor. E consequentemente no final do dia eu não fico com tanta dor na perna e na coluna. E uma das coisas que eu mais gosto também no meu cantinho é a iluminação natural que entra aí pela janela e torna os estudos bem mais prazerosos. Espero que vocês tenham gostado bastante do tour. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.